Olá pessoal, como vão vocês? Pessoal, eu vim mostrar para vocês o meu primeiro amigurumi, um polvo Este eu fiz para o meu neto Enzo O que vocês achou? É o primeiro que eu faço Ele ficou medindo 26 centímetros Acho que ficou um tamanho bom para ele Ele vai fazer um aninho agora em dezembro, dia 4 de dezembro E já está aí um presentinho da avó Fiz com 8 perninhas dessa aqui E fiz com uma videoaula da professora Simone Só modifiquei algumas coisas Deixa aí no comentário o que vocês acharam E aqueles que não foram inscritos, se inscrevam no meu canal Deixa o teu like Deus abençoe cada um de vocês Tchau E aí 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 E aí